Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletronicaparatudor.com.net.org Pessoal, mais um vídeo novo, já postei lá a prévia no Instagram, o pessoal começou a mandar uns e-mails aí, um circuito simples, mas um circuito bacana, mexer com LED sempre interessante, né? Como fazer um pisca-pisca? Pisca-pisca? Um pisca-pisca com o nosso famoso 5-5-5, o universal, o circuito integrado universal, o famoso 5-5-5, temporizador, timer, como queira, flip, tudo. Pessoal, um pisca-pisca regulável. Mas Rodrigo, existem vários por aí? É, mas a gente está fazendo por aqui também. E o nosso daqui é um circuito que é meio interessante por quê? Porque ele não vai piscar o LED no pulso positivo, pelo contrário, vai ser no falling edge, vai ser no pulso negativo, ou melhor, na queda do pulso, aí o LED acende. E o bacana é que a gente utilizou um potenciômetro para poder regular o número, a frequência das piscadas. E nesse circuito a gente atingiu ali mais ou menos de 1.5 Hz até mais ou menos uns 29, 30 Hz. Ou seja, mínimo, 1.5 pulso por segundo, máximo, 30 pulsos em 1 segundo. Pessoal, uma coisa bacana, porque esse circuito pode ser utilizado como um pseudo-alarme aí, para uma janela, até para o carro. Ah, meu carro não tem alarme. Bota o circuitinho lá montado no vidro, o cara viu, pisca-pisca. Fica com... Cara, será que tem alarme ou será que não tem? Pensa duas vezes, né? Assim como várias outras utilidades que não com LED. Por quê? Ele pisca um LED, mas ele pode acionar uma outra carga, um relê, o que quer que seja. Bom, mas aqui a gente vai utilizar o 555 sem circuito driver. Vai ser simplesmente o 555 acionando LED. Sem circuito driver, ou seja, não vai ter transição. É uma coisa muito simples. Vamos para lá? Vamos para a bancada? Vamos desenhar e vamos ver o circuito que funciona na prática? Então, bora comigo. Pessoal, a prévia do que a gente vai ver aí, olha. Olha o circuito. Olha o LED piscando aqui. Está vendo aí? Só o nosso 555 ali e um potenciômetro. Vejam vocês. Está vendo aí, pessoal? Olha a velocidade do LED. Parece até que está aceso. Na câmera aparece, mas não. Ele está piscando. Olha aí. Beleza. É isso aqui que a gente vai preparar, tá? E a gente não precisa utilizar um potenciômetro. Pode ser um trimpote e qualquer coisa. Enfim, vamos montar esse circuitinho aí na prática agora e vamos aqui desenhar esse circuito para que todos possam ter o nosso esquemático eletrônico. bom, pessoal. Temos aqui, então, um simples pisca-pisca utilizando o 555. Ah, é regulável. Vocês já viram lá no início, né? 555, nosso CI. Desenho bonito aí, olha. E aqui é um lembrete onde frequência é igual a 1 sobre T e período é igual a 1 sobre F, que é a frequência. Bom, vamos então desenhar aquele circuito ali, olha. Vamos desenhar esse circuito aqui, olha. Um esquemático dele bem simples aqui para você poder acompanhar. Vejam vocês como vai ficar o circuito. Poucos componentes e muito simples. Vamos lá. Como a gente sempre começa. Esquemático eletrônico do nosso circuito. Beleza. Vamos lá. Temos aqui, olha, o nosso 555. Beleza, pessoal? Certo. Então, vamos lá. Pino 4 dele, que seria o pino responsável pelo reset, que ele só reseta quando vai a nível baixo. Então, aqui, olha, nós temos... Vamos dizer aqui, olha. Então, alimentação de 5 volts, ok? Nem 9, nem nada. Porque sabemos que o 555 funciona com tensões de 4,5 volts até 16 volts contínuos, se não me engano, segundo o datasheet. Então, beleza. Pino 4, pino 8, né? Ah, Rodrigo, e o que é o pino 8 do 555? É o VCC, né? Então, aqui a gente tem reset para ficar mais fácil. Aqui a gente tem VCC, tá? E aqui a gente está claro com o nosso VCC, a nossa linha aqui, o nosso mais B. O que mais? Então, uma vez estando aqui, vamos vir com uma resistência de 470 ohms apenas, tá? E vamos descer, ok? Onde? Vamos entrar com um potenciômetro. Bem aqui, ó. Ok, pessoal? Que vai vir para onde? O pino 7 do nosso 555, que é responsável pelo quê? Descarga, discharge, ok? Beleza. Aqui é um potenciômetro de quanto, Rodrigo? Pessoal, aqui utilizamos um potenciômetro simples de 10K, ok? 10K1. Tá, continua. Uma outra resistência aqui. O que a gente faz com ela? Vem até um capacitor eletrolítico de 100uF. Ah, por quanto, Rodrigo? Se a gente está com 5V aqui, 16V está bom pra caramba. Mas agora, se botar mais volts aqui, aumenta esse cara, hein, pessoal? Bom, vamos dizer então aqui, ó, 25V para ficar mais tranquilo. Pode ser. E esse cara, ele vem para onde? Ele vem para o terra. Tá? É o negativo do capacitor. Óbvio, aqui é o mais e ali é o menos. Ah, Rodrigo, mas e esse resistor? Esse aqui, ó, são simplesmente 10 ohms. 10R, ok? 1 oitavo de watt, 1 quarto de watt, já está bom demais. Não precisa mais que isso. E depois dele, a gente tem que vir aqui, ó, para o pino 6, tá? Do nosso 555, que é responsável justamente pelo 3-hold. Como é que se escreve isso? Acho que é assim. Beleza. Tá aí. Que é o limiar, né, pessoal? Esse aqui é o limiar. Que é onde ele vem, capacitor e resistor, é um circuito RC e o limiar, puf, dá o pulso. Então, beleza. Estamos aí. Temos um resistor de 470 ohms, reprisando. Potenciômetro. Isso aqui é um pote, tá? De 10K, um resistor de 10 ohms. Um capacitor eletrolítico de 100uF por 25V para ficar totalmente tranquilo caso a gente aumente a tensão de alimentação. Mas caso mantenha os 5V até 9, o 16 dá para o gasto. O que mais? Rodrigo, o pino 2, tá? Do 555. Ele vai vir aqui, ó, também. Antes do eletrolítico. O que é o 2? Hum... É justamente o trigger. Epa, errei. É o trigger. O que é o disparo. É o pino 2. Tá? Beleza. O que mais? Temos o pino 1. O que é o pino 1? O pino 1 é justamente... GND. O terra. Então vai se juntar aqui com esse cara. Beleza, pessoal? 1, 2, 4, 6, 7... Ah, Rodrigo! E o 3? Exatamente. Tá faltando o famoso 3. O que é o 3? A saída. Output. É o pino 3. Então aqui tá tudo. Aqui vai ser a saída do nosso circuito. Tá? Aqui estão os pulsos de saída. E o que ele vai fazer? A gente vai botar aqui simplesmente, ó... O quê? Imaginando que aqui... Aqui tem 5 volts, né, pessoal? Vamos dizer. E... A gente vai fazer o quê? O quê que é isso, né, pessoal? Um LED. Conecta aqui. Através de quê? Pode ser colocado direto, mas eu não recomendo. Já dou a dica. Vamos colocar um resistor. Um resistor. Aqui. De quanto? Mais ou menos 220 ohms. Pode ligar outros LEDs? Poderíamos. Poderíamos. Mas no circuito aqui, nós estamos utilizando apenas um. Tem que ver a capacidade de dreno de corrente do 555. Caso se vá colocar muitos LEDs aqui, pessoal... Então a gente poderia utilizar o quê? Um circuito driver. Rodrigo, o que é um circuito driver? Ah, utilizaríamos um transistor. Entendeu? Para poder... É... Consumir menos corrente do 555 e acionar os LEDs. Mas aqui, nesse caso, não é necessário. Até porque fizemos o circuito até aqui. Tá? Caneta vermelha. Até aqui. Esses aqui nós não utilizamos, tá? Mas pode ser tentado. Resistor de 220 ohms. Um LED. LED comum. Um LED qualquer. Ok? E... Mais o quê? Mais nada, pessoal. Acabou. É só isso. Circuito é só isso. Rodrigo, mas só isso? Sim, senhor. Bom... Qual é o detalhe desse circuito? O 555... Vocês observem. O LED está na linha de mais B. Bom, para ele acionar, a saída 3 do 555 tem que estar em quê? Em nível... Tem nível alto. Tem que estar em nível baixo, pessoal. Né? Aqui. Então, quando... Cadê a caneta azul? Quando a saída aqui, ó... Vamos puxar uma seta. Quando a saída do 555 vai a nível baixo... Nível baixo... Nível lógico baixo, né? Ou seja, vai a 0 volts... Vamos dizer assim... O LED pisca. Mas, Rodrigo, como assim? Bom... Veja vocês. Se a LED tem o seu ânodo ou anodo no positivo... Para ele fechar contato... Aqui tem que estar negativo. Porque se tiver 1 e 1... Ele não acende. Mas se tiver 1 e 0... Ele pisca. Beleza, pessoal? Então, esse circuito aqui é invertido. Ou seja... Ele não vai ser assim. LED acende, LED apaga. LED acende, LED apaga. É justamente o contrário aqui. LED apaga... E aqui... Acende. Porque aqui foi a nível baixo. Bom... Essa é a peculiaridade deste circuito eletrônico. Ok, pessoal? Nada mais que isso. Aqui está o esquemático. E... O circuito final está bem aqui na frente de vocês. Eu vou apagar uma luz... Para facilitar aqui a visão. Olha aí. Vocês estão vendo? Eu estou alimentando o circuito aqui, pessoal. Com uma... Aqueles reguladores de tensão de 5 volts e 3 volts. Ou seja... Entra 9... Entra 9 volts... Mas ele regula para 5. Tá? Está alimentando o nosso circuito 555, que está bem aqui. Ó... Capacitor eletrolístico. Resistor de 470 ohms. Potenciômetro de 10K. Um LEDzinho comum. Resistor de 220 ohms. E esse resistor aqui é o de... De 10 ohms. Tá? Esse aqui. Beleza. Aí você vem... O potenciômetro está aqui, ó. No mínimo. Vocês estão vendo? Está no mínimo. Vamos aumentar a frequência das piscadas, então. Vejam vocês. Devagar. Está aumentando. Olha aí. Até o ponto que na câmera vai quase parar que não pesca mais, pessoal. Vejam. Estou botando de lado para vocês poderem ver. Ó. Olha o final. Rodrigo está aceso direto? Não está, cara. Não está. Ele está piscando. Mas é que agora talvez não dê para ver. Mas é isso. E a frequência é de 1.5 hertz até 30 hertz. Botei no mínimo de novo. Rodrigo, que garra é essa aqui preta que eu estou vendo aqui, ó? Tá? Pessoal, é o osciloscópio. Eu botei o osciloscópio de propósito para vocês verem como é que isso vai ficar. Vejam vocês no osciloscópio. Observem. Observem. Bom, pessoal. Peguei aqui a câmera do Cameraman para poder mostrar melhor. Vejam. Está aqui. O LED piscando. Está ali, ó. O circuito no osciloscópio. Esse circuito funciona, pegando de um modo geral, olha lá. Observem, LED. Ele aciona quando cai o pulso. É um falling edge. Está vendo? O pulso aciona ao contrário. Como eu tinha falado para vocês. E quando a gente aumenta a frequência do pulso, observem lá. O LED, ó. Ó. E o osciloscópio ao mesmo tempo, ó. Vamos tentar pegar. Ó. Olha lá. Olha lá na tela. O LED está mais rápido. E ali é automaticamente também. E se a gente der aqui um single para ver a frequência, ó. Vamos ver lá. Enquanto está a frequência. Vamos ver se pega. Está lá. Olha lá. 4 Hz. 4.132. Está vendo a frequência? Ah, Rodrigo, eu não acredito. Bom. Então, você vem para cá. E pega. Frequência é igual a 1 sobre T. E período é igual a 1 sobre F. Vai dar justamente esse tempo. De 2, 4, 2 milissegundos. Então é isso, pessoal. Bom, pessoal. Então é isso. Aí vocês veem. Vou apagar a luz aqui para não dar reflexo comigo. Mas é assim, ó. Então está aí. Esse é o pulso. O circuito está aqui. E é um circuito totalmente escalonado. Não é regulável. Olha lá. De novo. Está lá. Qual é a menor frequência? Vamos ver, ó. Olha lá. Falei que era 1,5 Hz mais ou menos por segundo, né? Então vamos lá. Já está no mínimo. Vamos ver o osciloscópio. 1,433 e o período está lá. Quase 700 milissegundos. Faz as contas que vocês vão obter justamente a frequência. Bom, pessoal. Vamos dar um run. E esse é o circuito. Bem básico. Está na protoboard. Está na protoboard. E esse aqui é o esquemático final. Está meio feio já. Mas vocês viram. Dá para utilizar mais LEDs. Eu recomendo utilizar o resistor limitador de corrente sempre. Mesmo que não precise. Mas utilize. A minha dica é. Utilize. E é isso. Circuito que aciona com nível baixo. Ou seja. O LED aqui está piscando quando está embaixo. Tum, 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 tum. Bom, pessoal. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Vídeo simples. Vídeo curto. Um pisca-pisca. Mas que dá para botar lá no vidro do carro. Dá para botar na bicicleta. Dá para botar na janela. Dá para fazer mil coisas. Então é isso aí. Fiquem com Deus. Um abraço. E até a próxima. Compartilhe e curta. Aperta o sininho também. Vai lá. Um abraço. Pessoal. Eletronicaparatudo.com Tchau. Audio Jungle